Chegando aqui pra falar pra você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso. A SA Acessórios está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. São peças banhadas a ouro, de prata, de aço, que eu faço questão de usar todos os dias. Olha só o conjuntinho que eu escolhi pra hoje, pra começar a semana mais bonita, mais elegante. E lembrar pra você que a SA continua com a promoção pra abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim. Você leva 600 reais em peças, eu disse 600, mas só vai pagar 255 à vista e compra sem sair de casa, porque é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988584439. Não perde tempo, manda uma mensagem agora no WhatsApp. 988584439 e escolha as suas peças preferidas da SA Semijóias.